Onze Nacional, Rui Silva estreia absoluta na baliza de Portugal, a defesa é esperada, cancela o Pepe, Rubem Dias e Nuno Mendes, vem o campo com Rubem Neves, William Carvalho e Bruno Fernandes, no ataque Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota, à partida Bernardo. E portanto é uma equipa com muita dinâmica e velocidade e execução da seleção portuguesa, vamos já ver a saída do Cri. Atenção a Cristiano Ronaldo, remate a sair à figura, é a primeira oportunidade, ainda dentro do primeiro minuto do jogo, a próxima é com a canhota. A seleção portuguesa a entrar muito bem, atenção a Cristiano Ronaldo, nova oportunidade para o jogador português e não marca outra vez. É assinalado fora do jogo, ainda assim, mas Realita atravessa um bom momento, é verdade que perdeu com a Dinamarca no arranque da qualificação para já uma entrada muito pressionante da seleção portuguesa, não passa. O último deles em Madrid, perante a Espanha, grande bola de Nuno Mendes. Gancelo, também ele na equipa do ano da Premier League. Bola da seleção portuguesa, opta ali pela finta, depois importantíssimo. Ruba Neves, cruzamento muito largo de Ruba Neves, não chega. O Ronaldo, muito bem, muito bem, depois faz falta o Ronaldo, muito bem defensivamente, a recuperar posição perante o Ronaldo, aliás os israelites, estes atletas. Passo longo, bem, tenta a trivela e consegue, grande passo, Bernardo, remate, não acerta na baliza. Que oportunidade para Diogo Jota, depois de um lance. Passou pela Olimpíadas e foi muito importante no CSKA de Moscovo, fez grandes. A escolha, a escolha não, a divulgação, a escolha já tinha sido feita. De adiantar Portugal na insistência, a equipa das Quinas atende. Campeão da Europa, também em 2016, atenção Portugal, grande, grande oportunidade outra vez para Diogo Jota no movimento. Distância furtíssima e podia ter arriscado. Trísticas que mais nenhum tem, atenção outra vez, vai marcar Diogo Jota, não contra o primeiro quarto de hora. Portugal já fez por justificar claramente, e que Fernando Santos pretenda que ele tenha, acredito que o William é claro. Várias ocasiões, vai para o remate, Ruba Neves, não acerta na baliza. É uma das armas do médio do Wolverhampton, desta vez faltou ponto. Autoridades, bem, agora também a seleção israelita, impecável no trabalho defensivo. João Cancelo, cruzamento agora por baixo, corte da defesa. Há aqui algo de diferente, é evidente que o enquadramento também é de... Trabalho de Bruno Fernandes, tenta o passe e a bola passa. De Pepe, Ronaldo, faz falta sobre o guarda-redes. Ele tenta evitar ao máximo o contacto. O Bruno a abrir o livro com os seus recursos técnicos, mas o Bruno podia ter... Bem jogado mais uma vez por Portugal, cruzamento de Diogo Jota do Liverpool. Atenção a Cristiano, procura o remate. Cá está a diferença daquilo que Bruno Fernandes há pouco não fez, e que Cristiano agora, se calhar, empiou. E a brincadeira com o tabaco. E portanto nós desejamos que... William. Chegou que a bola chegaria em melhores condições antes. Apoio de Cancelo. Túnel no adversário grande. Impacto muito forte no último casta. Cruzamento a sair, sem problemas desta vez. Bom para o Narta, Diogo Jota, cruzamento a sair. Ronaldo a voar. Enfim, basta ter um bocadinho de memória e recordar aquilo que eram os anos anteriores, em que Portugal nem sequer chegava. Portugal no Euro 2016 passou como terceiro. Após Portugal, Bruno Fernandes a tentar servir de o de Cristiano Ronaldo. Vamos ver, vai até ao fim, a exagerar no lance individual. Fica ali a pedir uma falta. Ele que esta temporada fez 53. Recupera Bruno Fernandes. Vai para o remate de Bruno Fernandes. Atento, é um jogador que não se precipita. Nunca se precipita. Muito calmo, muito sereno. E que conhece. Outro corredor. Cruzamento a sair. Atenção, grande corte. Grande corte de Rubem Dias. Possivelmente. Lecimando oportunidades, talvez por isso vai tentar... Porque Ronaldo até gosta muito de jogar por ali. A questão é depois. Sofre falta. Passe para Ronaldo. Remate e a defesa. Ainda Ronaldo vai para o pontapé. Cristiano demora algum tempo e mais uma oportunidade perdida por Portugal. Começa de facto a... Cruzamento a sair. Ninguém pode ter aqui algum peso para Portugal ou não. Eu não acredito, eu acredito, eu acredito. Roma Neves. Cristiano ou Ronaldo? Não sei que haja de facto uma grande surpresa. Ronaldo. Impressionante. Mais uma vez o corredor direito com João Cancelo. Grande bola. Golo. Marca Portugal. Golo da Bruno Fernandes. Mais uma vez o corredor direito. Com Bernardo Silva e João Cancelo. Entendem-se às mil maravilhas. Por aquilo que vão fazendo também no campeão de Inglaterra. No europeu deverá ser uma equipa muito mais eficaz. Mas acho que o selecionador. Gola à Espanha. Fantástico. Empate a três. De livres. Passo para Cristiano. Vai para o remate. Golo. 2 a 0. Marca Cristiano Ronaldo. Assistência de Bruno Fernandes. Ainda toca na bola o guarda-redes. Mas não impede o golo. O 104 de Cristiano Ronaldo na seleção. São conhecidos também os holandeses. Ponta pé livres. Que silêncio, o que era habitual. Atenção a Portugal. E quase ali o alto. Portanto, toda a competição foi o melhor jogador da seleção de Portugal. Fez um erro. Ruben Naves. Cruzamento sem perigo. Cristiano. William. Difícil. Bernardo Silva. Excelente o passe. Vai para a finalização em esforço. Cristiano muito bem. Desinteressa-se na jogada. Não sei se agora, por curiosidade, os dois primeiros foram logo no jogo de estreia. Frente a... Mais uma vez na recuperação da posse de bola. Cruzamento muito largo. Uma possível saída do campeão inglês, de Bernardo Silva. Recebe agora Elie Taza. Passa com muita... Atenção a André Silva. Trabalho de ponta pedida que pode marcar presença no Mundial 2022. Remate a não ser boa antecipação. Não saiu. Eren Zahavi. Sozinho. Santos William funciona muito melhor como um médio à frente do 6. Portanto, em relação ao outro. Excelente o passe. Pode marcar Israel. Remate a bater em William Carvalho. E depois o corta. Ou, aliás, a bater em Nuno Mendes. E depois o corta... Bernardo. Queta de... Atenção. A Bernardo Silva pode ir para o 3 a 0. Pica, mas... Vai para o remate Cristiano Ronaldo. Agora... Tinha... André Silva. Ponta pé de André Silva. Encontra no... Alguns passam agora para Portugal. Pode ir para o 3 a 0. Mas... Ter a bola, não ter a bola. Mas é Portugal que é manifestamente mais linha defensiva israelita. E, portanto, acho que é uma boa leitura. E agora o primeiro remate. Atenção. Vai para o passe Bruno Fernandes. Tentava-se... Trabalho de João Cancelo. Vai para o remate. Cancelo. Grande golo. João Cancelo. 3 a 0. A confirmar aquilo que estávamos a dizer. De que é, de facto, o jogador de maior rendimento nesta partida em particular. 3 a 0. O lateral direito chega. Apenas de Portugal, diria, da generalidade das principais seleções. Saída. Muito bom. Os jogadores para todos os gostos. Atenção. Que golaço. 4 a 0. É um golo sensacional. De Bruno Fernandes. Tinha apenas 2 golos pela seleção portuguesa. Marca 2. No regresso sempre.